Hey guys, what's up? Aqui é o Ronera, uma cena da English Experience e mais uma vez eu trago pra vocês um vídeo diferente, de um novo formato aí que agora é sobre os lugares mais lindos, os lugares mais incríveis dos Estados Unidos exatamente, gente, né? A gente que é apaixonado pelo idioma inglês a gente sabe que lá tem um monte de lugar, que às vezes no Brasil a gente também tem lugares bonitos mas pelo fato do clima ser diferente, a geografia ser diferente acaba chamando um pouco mais a nossa atenção do que no Brasil, porque a gente tá tão acostumado então o vídeo de hoje é especialmente pra vocês que gostam de paisagens diferentes, deslumbrantes pra gente poder conhecer um pouquinho mais os Estados Unidos mas antes de continuar aquele ritual básico de youtuber, né? eu brinco que eu não sou youtuber, mas vai que um dia eu me torno então já deixa seu joinha aqui no vídeo, já se inscreva no canal caso não tá inscrito compartilha o vídeo aí com todo mundo, com coleguinha, com contatinho, com amiguinho, com cachorrinho, com doguinho com todo mundo, gente, que aí o vídeo vai ganhando relevância, vai chegando pra mais pessoas e o youtube entende, ó, esse vídeo aí é bacana, deixa eu entregar pra mais gente aí beleza? Tô contando com vocês, gente então vamos lá, o primeiro lugar aqui é um lugar na Alasca eu particularmente gosto muito de neve, gosto muito de montanha, de gelo então não poderia faltar a região fria, a região cheia de neve esse local aí é o Parque Nacional dos Fiordes de Kenai a galera que vai pra lá gosta muito de fazer caiaque só que é um caiaque um pouquinho diferente, é um caiaque pelos icebergs do lago Bear e eles também vão muito no Hard Ice Field o maior campo de gelo contínuo dos Estados Unidos, isso mesmo, gente bem, é localizado na região sul do estado americano, do Alasca e você consegue chegar no Parque Nacional pela cidade de Seaworth o parque tem paisagens bucólicas e impressionantes formadas por glaciares, montanhas nevadas, lagos e florestas além disso, a região também é um ótimo ponto para avistar as luzes coloridas da Aurora Boreal curte a Aurora Boreal, se você já viu, se você gostaria de ver essa região aí você também pode conhecer, pode visualizar a tão famosa Aurora Boreal e a Aurora Boreal ocorre entre os meses de setembro e abril um outro lugar muito bacana lá nos Estados Unidos fica em Utah o estado de Utah, que é o Salar de Bonnevie é, vocês viram que eu estou arranhando um pouquinho o meu francês aqui, né? a galera que visita esse lugar vai porque lá tem uma exótica corrida de carros no deserto então se você curte corrida de carro, aí pode ser uma boa pedida para você é um deserto de sal, gente, com mais de 30 mil acres em agosto, os aventureiros em busca de adrenalina organizam o tradicional evento de quebra de recordes de velocidade sendo que a maior velocidade alcançada em solo pelo homem foi de 1.172 km por hora então aí é para uma galera que gosta um pouquinho mais de aventura e de adrenalina, não é mesmo? esse local agora vai especialmente para a galera que é fã do Havaí que é louco para conhecer o Havaí ou que já foi e quer voltar para lá esse lugar aí é o Pali Coast que fica, como eu disse, no Havaí bem, como você pode ver, é uma paisagem deslubrante e tem uma trilha impressionante que percorre os picos e vales da costa então se você gosta de percorrer a pé, andar, ter um pouquinho de emoção com paisagens lindas essa aí pode ser uma excelente pedida para você a costa na palha, sem dúvidas, um dos pedaços mais belos da ilha havaiana de Kauai a costa litorânea é cercada por imensos paredões que chegam a 1.200 metros acima do oceano pacífico, gente é muito alto e para ficar mais bonito ainda, elas são cortadas por cachoeiras gigantescas e a agência de turismo que tem lá na região oferece passeios de helicóptero, né? para quem está disposto a gastar um pouquinho de dinheiro aí para sobrevoar toda a costa litorânea realmente é um lugar deslumbrante e vale a pena a gente conhecer o próximo local fica no Texas, que é o San Antonio bem, gente, eu separei esse local aí porque é um pouquinho diferente eu pelo menos nunca tinha visto nada assim que é alguns restaurantes que ficam aí na beira do rio o rio chamado River Walk bem, San Antonio se destaca como uma das mais charmosas de todo o país a cidade foi fundada pelos espanhóis em 1718 e carrega até construções bem preservadas nas missões jesuíticas já River Walk concentra bares descontraídos, restaurantes, lojas e atrações interessantes que revelam um lado multicultural divertidíssimo eu já falei um pouquinho aqui sobre descobrimento, colonização dos Estados Unidos aqui em cima vai aparecer um card agora se você quiser conhecer um pouquinho mais falando sobre a colonização porque os Estados Unidos não foi só colonizado pela coroa britânica teve influência espanhol e francesa também clica nesse vídeo aí que você vai conhecer um pouquinho mais porque que essa região aí então foi colonizada pelos espanhóis e agora nós vamos para a Califórnia o Parque Nacional de Yosemite bem, como não poderia faltar uma bela paisagem e lá você pode visitar a cachoeira de Hortstail durante o pôr do sol quando a luz do sol passa a impressão de queda d'água e estar jorrando lava meu Deus do céu, imagina que coisa maluca e linda deve ser se você é apaixonado por natureza e aventura aqui está um dos melhores destinos para visitar nos Estados Unidos, pessoal o Parque Nacional protege mais de 3 mil quilômetros quadrados com paisagens formadas por cachoeiras, vários profundos, sequoias gigantescas e montanhas impressionantes por falar em sequoia, também lá na Califórnia fica o Parque Nacional de Sequoia bem, lá você pode acampar no parque próximo aos bosques de sequoias gigantescas, gente esse parque aí é famoso por suas árvores de 80 metros de altura o Sequoia National Park atrai mais de 1 milhão de pessoas por ano realmente é um destino que todo mundo quer conhecer o parque está localizado em Sierra Nevada e sua principal atração é a General Chairman a sequoia mais alta do mundo com 83 metros de altura e 33 metros de circunferência em sua base 33 metros de circunferência é como se você colocasse um prédio de 11 andares deitado no chão então essa é a circunferência dessa sequoia aí gigantesca ainda na Califórnia nós temos o Lago Tarrou vocês viram que Califórnia realmente tem as melhores e as mais belas paisagens dos Estados Unidos não é por menos nesse lago você pode fazer um passeio em barco e conferir os cenários paradisíacos da região outro destino imperdil nos Estados Unidos que está localizado na majestosa cordilheira Sierra Nevada é esse Lago Tarrou o Lago de Águas Azul Cristalino está na divisa da Califórnia com a Nevada e tem mais de 100 quilômetros de circunferência então realmente é um lago gigantesco gente esse é um dos destinos dos Estados Unidos mais disputados no inverno por conta de suas pistas de esqui e snowboard e agora nós vamos para Arizona conhecer o Horseshoe Bend bem, o passeio recomendado aí é você um pouquinho de dinheiro sobrando aí você fazer um tour de helicóptero e também fazer um ráfito sobre o Rio Colorado o Horseshoe Bend é um mirante natural com uma vista para os cânions que cercam uma área no Rio Colorado que lembra uma ferradura vista de cima por isso a recomendação de você ir de helicóptero né gastar um pouquinho né gente o Horseshoe Bend fica dentro do Glen Canyon National Recreation Area mais ou menos a 8 quilômetros da cidade de Peite e a 10 quilômetros do Antelope Canyon e agora mais uma vez nós vamos para o Alasca porque eu já falei para vocês que eu gosto muito de gelo de neve, de montanha então bora conhecer o Glaciar Mendenhall ali você pode conhecer as cavernas de gelo formado pelas geleiras o Glaciar Mendenhall fica próximo do Juno que é a capital do estado do Alasca a geleira tem aproximadamente 19 quilômetros de comprimento e é famosa por abrigar inúmeras cavernas de gelo que se formam naturalmente todos os âmbitos além disso é possível explorar as belezas do Glaciar fazendo caminhadas sobre gelo e trilhas que dão acesso a mirantes naturais com vistas impressionantes da atração lógico, e se você não tiver medo de você estiver caminhando e o gelo partir e você cair ali na água Deus me livre né gente, isso não pode acontecer nunca e agora a gente vai para o Colorado, Aspen para mim um dos lugares mais lindos dos Estados Unidos porque ali você pode conhecer a Merriam Bells um dos pontos mais fotografados do Colorado e para quem é fã de neve, como eu disse, de gelo igual eu e montanhas vai se apaixonar é considerado um dos melhores destinos dos Estados Unidos Aspen é o principal destino de inverno do país e atrai amantes da natureza e esportes de inverno a cidade está localizada na base de quatro montanhas que possuem suas próprias estações de esqui então é um de leite aí para quem curte esquiar quem curte fazer snowboard a melhor época para aproveitar a neve o destino é entre os meses de dezembro e janeiro então fica a dica aí para você ir para lá em dezembro ou janeiro ainda no Colorado, mas agora para um destino um pouquinho diferente o Mesa Verde National Park para quem gosta aí de sítios arqueológicos essa é uma boa pedida para vocês hein pois bem pessoal, aí fica o Sítio Arqueológico Spruce Tree House o Parque Nacional Mesa Verde é um sítio arqueológico nomeado Patrimônio da Unesco preserva a história dos povos ancestrais que viveram nessa região entre os anos 600 a 1300 essa região aí é considerada a Machu Picchu da América do Norte o Parque Nacional abriga mais 5 mil sítios arqueológicos esculpidos em paredões rochosos e agora nós vamos para Oregon, conhecer o Mont Hood essa paisagem incrível gente, está espalhada pela montanha no lago Trilhum é a montanha mais alta do Oregon e é cercada por florestas, rios e lagos que podem ser acessados por trilhas agradáveis então se você curte fazer uma trilha, essa aí é uma boa ideia para você a montanha ainda possui uma pista de esqui que funciona durante um ano todo e vocês acharam que eu não ia falar sobre a Flórida né, a queridinha dos brasileiros pois bem, vamos conhecer a Dry Tortuga National Park vocês que gostam de fazer um mergulho vão se encantar com essa região aí porque você pode mergulhar e observar a vida marinha do arquipélago o parque é formado por 7 ilhas paradisíacas localizadas no Golfo do México o Dry Tortugas fica um pouco mais de 100 km da costa Key West é em Florida Keys e tem praias, como vocês viram aí, extraordinárias na Dakota do Sul você pode conhecer o Parque Nacional de Bendlands e aí você pode me perguntar, mas Rondela, o que eu vou fazer nesse parque? você vai conhecer os paredões de Bendlands com uma beleza exótica, o parque abrange uma extensa área com montanhas de diversas cores bege, marrom, cinza, amarelo e preto que formam picos agudos e desfiladeiros impressionantes você também pode prestar muita atenção na vida selvagem e a vegetação típica do local que conta com mais de 400 espécies de plantas pra vocês que gostam aí de um local um pouquinho mais antigo que preserva aí a identidade dos povos indígenas você pode ir pra Novo México e conhecer Taos Taos Coêbolo é uma vila de adobe habitada pela tribo nativa da região há mais de um milênio gente ela é situada em um deserto a cidade de Taos é reduto de artistas e artesões que expõe pinturas, esculturas, fotografias, peças de cerâmica e produções multimídia em ateliês e galerias espalhadas nas ruas simpáticas do município e pra vocês que gostam aí de cavernas vocês podem ainda no Novo México conhecer a Carlsbad Cavern nessa região você pode conhecer as paisagens subterrâneas mais impressionantes dos Estados Unidos são 350 quilômetros de cavernas subterrâneas e crânios profundos mapeados então você não corre muito risco de se perder lá não, pode ficar tranquilo na superfície do parque trilhas dão acesso a mirantes, vales e mais de 119 cavernas entre as atrações eu recomendo você visitar o Big Room um gigante salão com formações rochosas que existem desde a era do gelo então é um lugarzinho bem antigo agora indo para o Texas vocês podem conhecer o Hamilton Pool e aí é pra aquela galera que está com um pouquinho de calor lá do Texas que esquenta, você pode então se refrescar em uma piscina natural com águas cristalinas a belíssima piscina natural Hamilton Pool é rodeada por natureza lembra um pequeno oásis a paisagem fica ainda mais mágica graças à exuberância de uma cachoeira que despenca de uma altura de 15 metros a atração faz parte da reserva de Balcones Canyonlands situada a apenas 45 minutos de áudio então é muito bem localizado e de fácil acesso e pra vocês que curtem ir em uma viagem de trem sentir aquela sensação do passado vocês podem ir para o Colorado conhecer Durango pois é, aí você pode fazer um passeio de trem pessoal Durango apresenta aquele clima de faroeste que vemos em filmes hollywoodianos clássicos com montanhas, rios e herança do velho oeste Durango tem a arquitetura rústica das cidades fundadas após a corrida do ouro a natureza exuberante instiga viajantes que buscam novos destinos cheios de belezas naturais e lógico né gente, eu tinha que trazer mais uma vez deve, gelo, montanha porque você sabe que eu sou apaixonado por isso então no Utah você pode conhecer o Park City e óbvio, a recomendação vai ser conhecer as montanhas e os mirantes que cercam a cidade o famoso destino de inverno entre os americanos o Park City conta com mais de 300 pistas 41 teleféricos, mais de 700 quilômetros de trilhas de caminhada e ótimas opções de hospedagens apesar de um destino de inverno popular a Park City respira a natureza e pode ser visitada durante todo o ano gente e por último e não menos importante o nosso querido Arizona você pode conhecer o Antelope Canyon e lá você pode visitar os cânions Upper ou The Crack e o Lower, The Corkscrew o Antelope Canyon é um desfiladeiro com paredes rochosas que foram esculpidas pelos ventos e pelas chuvas há milhares de anos o cenário desértico remete a uma paisagem lunar com tonalidades alaranjadas então é isso pessoal eu trouxe algumas paisagens que me chamam a atenção que eu gosto e eu espero que você tenha gostado também lembre-se de não se esquecer de se lembrar de se inscrever no canal deixar seu joinha e coloca aqui nos comentários o que você achou do vídeo qual foi a paisagem que mais chamou sua atenção ou que você já visitou ou que você gostaria de visitar coloque nos comentários também sugestão para os próximos vídeos para eu poder gravar e trazer mais coisas aí dos Estados Unidos, da Inglaterra, Canadá, Austrália enfim, qualquer país que fale inglês ok? See you guys! Bye bye! Bye bye! E aí